Então, plano de ação, ou seja, a nossa tarefinha de casa. Calma, sem cobrança, isso é interessante só pra gente ter um norte. Se não der pra fazer tudo, não der pra fazer 100%, não tem problema. A principal característica é o esforço, é o empenho em a gente começar a mudar, não temos pressa. Mas o que seria interessante que você fizesse até você começar o módulo 2? Primeiro, você reassistir essa aula e reler essa apostila. Lembra que eu falei, lá na aula inaugural, naquele primeiro videozinho, que as pessoas que têm o maior aproveitamento do curso, que mais melhoram, são aquelas que lêem e veem as aulas pelo menos duas vezes. Então, se você já viu uma vez, tenta ver mais uma, pode passar um pouquinho mais rápido, dá uma lida, pelo menos lê e relê a sua apostila. Isso é legal pra ir fixando. Aprender a reconhecer os sintomas tratáveis da depressão. E colocar aqui as suas metas que você deseja atingir com o curso. Então, você aprender a reconhecer quais são os sintomas, então, daqueles sintomas que afetam o humor, a nossa parte de pensamentos, nossa parte de interação social e físico. Então, entender como é que são os sintomas da depressão, pra gente poder fazer as pazes com isso, não se culpar por estar sentindo. escrever as suas metas, montar o seu próprio ciclo de depressão. Isso daqui é o mais importante pra ser feito até o módulo 2. Isso é muito importante, tá? Os pensamentos não úteis, as sensações físicas desagradáveis, e o que eu faço ou deixo de fazer em resposta aos meus sintomas. Então, isso daqui, montar o seu ciclo de depressão, é o mais importante de todos, tá? Mas é interessante você fazer todos os outros também. Marcar uma consulta com o seu médico pra discutir os sintomas e descartar qualquer causa física. Principalmente se você acredita que tem um quadro de depressão moderadamente grave ou grave, tá? Você vai ter na apostila, juntamente com essa apostila, o PHQ-9, que é aquilo que tem, né? É um teste que tem também no workshop, né? Na aula 2 do workshop, pra você poder ver que tipo de depressão você tem. É mínima, leve, moderada, moderadamente grave ou grave. Se você tem uma das duas últimas, moderadamente grave ou grave, é obrigatório marcar uma consulta com o seu médico, tá? Pra discutir os seus sintomas, ver a possibilidade, fazer exames e ver a possibilidade de ser necessário introduzir uma medicação ou não. Ok? Isso é muito importante. E explorar, como eu falei no início, as aulas bônus. Agora você pode fazer até o módulo 2, todas as aulas bônus, né? Sobre alimentos, se isso já pode começar a fazer uma diferença no seu dia a dia, se você começar a mudar a sua dieta. Lembrando que a gente não precisa fazer 100%, tá? Toda mudança, ela é passo a passo. Mas vê como que você consegue mudar pouquinho. Vê a aula sobre atividade física, vê o que você consegue absorver daquela aula, o que você consegue começar a mudar. Vê sobre suplementos, tem alguns suplementos que podem ser usados como medicação, tem outros que não. Tem alguns que são, tem alguns riscos, outros não. Tem alguns que são mais seguros. Então, de repente, você já pode, começando a ver algum suplemento que possa ser introduzido na sua dieta também. Dá uma olhada nessa aula de suplementos. Se você faz uso de medicação, dá uma olhada na aula de remédios, pra você entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Ok? Então, isso é bacana. E pode ver a aula sobre o guia de sono. A gente vai falar sobre sono no módulo 2, mas você já pode dar uma olhada na aula sobre o guia para um bom sono. Combinado? E programe um horário já pra quando você vai fazer o módulo 2. Isso é bacana já agendar ali, né? Na agenda, pode ser no celular, na sua agenda de papel, depende de como você preferir, pra falar, olha, ali eu já vou fazer o meu módulo 2. Quando a gente vai agendando, isso ajuda a gente a não esquecer e ajuda a gente a motivar. Quando a gente assume um compromisso, isso é uma das técnicas que ajuda a gente a motivar. Então, já marca aí quando você pretende fazer o módulo 2. Isso já deixa uma meta mais fixa. Esse daqui é o plano de ação principal, é fazer o seu ciclo de depressão e marcar a consulta com o seu médico, caso você tenha um quadro moderadamente grave ou grave. Combinado? Bom, esse então é o módulo 1. Veja as aulas bônus e nos vemos no módulo 2. Qualquer dúvida, você pode mandar as suas perguntas para o e-mail do curso, né? Para o nosso e-mail de suporte, né? o drmarcoabud.com.br Forte abraço, até o módulo 2.